Oi pessoal do Fólogo, Júlia 7 mais uma vez e mais um rolê ruinístico do Rio de Janeiro E hoje um muito pedido, o mais temido, o mais desafiador dos corredores do Rio de Janeiro A Vista Chinesa Eu vou mostrar tudo pra vocês, onde parar, como começar Será que vai estar com vista? Será que vai estar sem vista? Eu já sei, mas vocês vão ver Bora! E estamos aqui no Horto, o melhor lugar pra começar o treino da Vista Chinesa Que dá pra chegar por vários lugares, mas o básico, o raizão, é aqui no Horto, no Jardim Botânico E aqui é o melhor lugar pra parar o carro também Eu gosto de parar muito no começo, que aí eu já vou aquecendo no plano Porque aí você chega lá na subida, um pouquinho já é mais aquecido, né? Mas, pode esperar um pouquinho mais lá na frente, pode esperar um pouquinho mais lá atrás Mas aqui no Horto é o melhor lugar E eu tô assim, né? Falando feliz e contente, né? Mas tô nervosa porque a subida da Vista Chinesa é o treino mais difícil que tem aqui no Rio de Janeiro Disparado Mas eu tô sorrindo aqui pro Fólogo, né? Porque afinal é um vídeo no YouTube e a gente tem que mostrar felicidade Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the fucking hours It takes to get some power Don't be fucking sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And fuck all the doubters They're just fucking downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm pissed off at these fucking clouds Hoover, Auton, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Já foram 700 metros Que foi o aquecimento E a partir de agora Começa a subida 4 km direto Subindo E estamos no ponto de início real oficial da Vista Chinesa Eu tenho até um powerpoint aqui pra mostrar isso Essa aqui é uma placa que tem logo no começo Tem todas as informações A altitude que a gente vai percorrer A distância 4,5 km 500 metros de altitude O nosso início aqui A gente vai percorrer tudo isso Tem todos esses pontos que a gente vai ver Bora E a partir de agora E do 좀 Os metros E não E E E E E E E E E Transcrição e Legendas Pedro Negri Com um quilômetro mais ou menos, a gente já está de cara com a Cachoeira do Horto Que é a primeira cachoeira aqui da vista Mas na real tem muitos cachoeiros espalhados aqui pelo parque Isso que é o mais incrível desse lugar Agora a gente vai pegar a primeira pirambeira mais difícil Não que isso tudo não seja Mas tem uma recompensa ali no final que ninguém para Vou mostrar Eu poderia dizer que uma das melhores coisas da vista chinesa É o visual, é o clima, são as pessoas Mas na verdade a melhor coisa que tem São os fotógrafos que tem por aqui Gente, é impossível sair sem uma foto blogueirística boa E o Rodrigo Molina É um dos principais autores disso Inclusive ele fica na pior pirambeira Então ninguém para aqui Porque ele vai estar aqui Se você parar, ele vai registrar Né, Rodrigo? Aqui é um lugar onde o ciclista e o corredor choram E o fotógrafo faz sorrir, né? Vai ser a melhor carbojel que tem, eu falo E com mais ou menos 3,5 km A gente passa bem nas passagens das principais trilhas aqui da vista Essa aqui é a Transcarioca Entrando aqui você tem um mundo de oportunidades de trilha Oportunidades essas que eu não sou muito fã Eu prefiro um pouco o asfalto Mas se vocês botarem aqui nos comentários pedindo bastante Dando muito like Quem sabe eu faço uns vídeos em trilha Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabou porque chegou na vista, não acabou não. Mais um quilômetro, mesa do imperador. Será que lá a vista vai estar boa? Uma dica importante de hidratação aqui na Vista Chinesa é que se você quiser, você pode trazer uma garrafinha, porque tem um ponto de hidratação natural entre a vista e a mesa, e dá para encher, beber, sem medo, sem problema. Nos dias de mais calor, eu indico trazer mais uma garrafinha. No verão aqui fica bastante quente. Mas se você vai fazer o treino básico da Vista Chinesa, uma garrafinha ou até só vim dar uma molhada de bico aqui, garante. Chegamos aqui na mesa do imperador, foram seis quilômetros, a parte sofrida acabou, agora é só descer. Daqui da mesa, a gente não consegue ir para o Alto da Boa Vista, o pessoal do pedal vai até o Cristo daqui, é um treino muito maneiro. A gente consegue cair para São Conrado, fazer o Volta ao Mundo, que é um outro treino que eu quero trazer aqui também. Mas por hoje, nosso treino básico, Vista Chinesa, Mesa, Horto, foi. Está entregue. Quando me perguntam se eu tenho medo de correr na Vista Chinesa sozinha, eu digo que eu tenho medo sim. daquela espécie ali, daqueles macaquinhos. Gente, eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Tem que tomar muito cuidado aqui quando você for tomar gel, se eu entra treino, porque eles vêm para cima mesmo. E eles pegam, eles entram no lixo, então ó. Agora é só descer e sorrir. Esse foi o treino na Vista Chinesa, treino que eu considero o mais difícil aqui no Rio de Janeiro, mas qualquer corredor que se compromete a fazer, vai fazer qualquer coisa. Não é fácil, não vai ser a primeira vez que você vai subir se correndo de cara, ou vai, né? Vai que você é um super-herói. Mas é um treino que não pode perder aqui. Se é do Rio ou não é, vem conhecer. Foi mais um Rio Ruinístico? Deixe aqui seu comentário. Algum lugar que você queira que eu vá, eu vou, não sei, talvez. Dá seu like, compartilha e até a próxima. Beijo, pessoal! Tchau! Tchau!